Games, aplicativos e sites têm ficado cada vez mais atraentes para acessarmos. Vamos tentar entender como jogos são feitos pensando em manter jogadores jogando. Esse texto no meu blog fala sobre como os jogos agem no nosso cérebro e podem influenciar nosso comportamento. A lei do efeito diz que quando uma ação é recompensada, ela tende a ser repetida. Nos anos seguintes à teoria da lei do efeito, outros pesquisadores tentaram entender de forma mais elaborada os padrões de comportamento. Em 1957, foi publicado o livro Esquemas de Reforçamento, por Ferster e Skinner. Nele, eles explicam como podemos planejar as consequências dos comportamentos. O reforço é um tipo de consequência que aumenta a força de um comportamento. Quando fornecemos um reforço, podemos pensar de duas formas. Um reforço positivo é causado pelo comportamento e o fortalece. Por exemplo, Pedrinho faz uma pergunta em aula e a professora o elogia. Nos dias seguintes, Pedrinho aumentou o número de perguntas para a professora. O comportamento de perguntar foi reforçado pelo elogio da professora. Por outro lado, um reforço negativo é quando um comportamento causa a retirada de algo e essa retirada o fortalece. Por exemplo, um cachorro late e incomoda os donos. Toda vez que o cachorro late, os donos lhe dão comida e ele para de latir. O comportamento de dar comida foi reforçado pela retirada do latido. Ok, mas o que isso tem a ver com os jogos? Os jogos são feitos com uma mistura de reforços positivos, como uma pontuação que deve ser batida, gráficos bons e interação com amigos, e reforços negativos, como inimigos que tentam te matar, um tempo a ser vencido ou um limite de vidas por partida, e assim por diante. Skinner e Ferster mostraram que diferentes planos de reforçamento fortalecem comportamentos de forma diferente. No livro esquemas de reforçamento eles chamaram esses planos de esquemas de reforçamento. Existem esquemas de reforçamento por razão, ou a proporção entre comportamentos e reforços, e por intervalo, ou o tempo entre comportamentos e reforços. Ok, mas como esses esquemas se aplicam aos jogos? Bem, os jogos usam bastante os dois tipos de esquemas de reforçamento. Os que mais aparecem usam razão. Um esquema de razão fixa é quando a proporção é sempre a mesma. É como pressionar os botões de um teclado. Sempre que se pressiona, ele reforça. É o esquema mais eficaz para estabelecer um comportamento. Já um esquema de razão variável é quando existe variação, ou da quantidade de comportamentos por recompensa, ou da quantidade de recompensas por comportamento. O exemplo mais comum é o dos jogos de azar. Não existe forma de prever quantas apostas serão emitidas para cada prêmio, ou qual vai ser o tamanho dele. É a ferramenta mais potente que temos de fortalecer um comportamento e evitar seu esquecimento. Mas nem todo jogo tem o formato clássico de um jogo de azar. Por não ter esse caráter negativo, podemos começar a jogar e acabamos pendurados no jogo. Hoje em dia, os sistemas de lootbox exploram extensivamente esses esquemas. É bastante comum, também, associarmos comportamentos independentes, como comportamentos supersticiosos, quando não temos controle sobre os prêmios das nossas apostas. Alguns jogos ainda tem sistemas de progressão bem calculados, variando esquemas de reforçamento por razão e por tempo, reforçando em intervalos fixos e variados. Essa combinação é a receita certa para manter os comportamentos de jogar por longos períodos de tempo. E você pode achar que tudo isso é por acaso. Mas consultores de engenharia comportamental, geralmente com uma base em psicologia, trabalham junto das maiores empresas de desenvolvimento de software. Um bom jogo, site ou aplicativo, usa inúmeros recursos que fazem com que as pessoas voltem várias vezes. Agora, se isso é bom ou ruim, tudo depende da perspectiva de quem produz e de quem joga. Essas tecnologias falam muito sobre aprendizagem, que pode ser bem aproveitado em ambientes de ensino ou de trabalho. Usar isso de forma ética depende de quem está fazendo e distribuindo os jogos. Você concorda com o vídeo? Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário. Até a próxima!